Você pensou que ia fazer live de HG quando bater 100k? Não falei isso não, eu falei pode ser. Pode ser significa que pode ou não ser. Como vocês perceberam, não foi. Haha. Como assim Trash of Pyke? Entendi nada. 689 Gang Leaders. Quando eu te cortesios, é um prazer assistir você jogando. Só jogada bonita? Obrigado, cara. Amanhã tem live? Não sei. Eu realmente não sei. Talvez tenha, talvez não. MTKSS23, obrigado pelo Prime, meu querido. Tamo junto. Obrigado por essa maravilha de preferência, meu lindo. Ah, existe deck que se patrocinou? Não. Os caras não me patrocinaram agora. Terá mais custos depois dessa? Acho que sim. Deixa eu só pegar aqui post de 5k e postar aí me sentir feliz. Caralho, 5k. Tá ligado? 5k! Tem muita gente? Eu não sei onde eu coloquei, na real, o... Onde que vai, eu não sei. Vai pro Willian, eu acho. Porra, não sei onde foi pra parar, mano. Mal irônico, eu não tô achando agora. Deixa eu voltar minha música aqui. Tá. Será que eu sou bobo? Eu perdi o bagulho. Ah, achei. Tô vendo imagens agora. Que incrível. Tá. Que... Não ficou 5k na minha print, mas eu acho que tá suave, velho. Sem problema. Tá. Tá, postei. Fora esse. O que tem que ir fazendo? Eu vou fazer item padrão de aço, cara. Ahn... Pd, Gumi. Arco escuro e sedento. Versou só com subs? Acho que eu vou fazer revezado, cara. O que é mais influente pra sair do diamante de aço e campear as outras rotas? Mecânica, noção de jogo, o que é? Mecânica. Eles mandam foda sem pensar? Na... Banda foda eu não sei se é banda, mas tipo... Sem pensar. Kamal. Alter. E Davi. Os caras são muito bons. Alter. DWSD Music e Kamal. Os caras são muito bons. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, velho. Por sozinha. Posso no Twitter agora, daquele jeitão. Fiquei feliz, mano. Só porque o pai tava no jogo, assim. Ah, aconteceu alguma coisa. Teixeiras, obrigado pelo Prime, querido, tamo junto. Obrigado por essa moral e preferência, menino, é nóis. Ah tá, valeu. Tudo nosso, cara. É nóis. Acho que esse parte já tava na hora que eu falei, mano. É, então, tem um porém, eu acho, mano. Mano, ai, velho, é que tipo assim, eu tinha acabado de falar disso há um tempinho atrás, cara. Por ter muita gente no negócio aqui, na live, negócio no caso, live, é muito paia tu mandar, tipo, ver a mensagem. Você pode mandar a mesma mensagem que você tinha mandado com um número a mais ou uma letra a mais pro... Pro bot não te ver como spam. E aí eu consigo ver essa mensagem na hora. Por quê? Tipo, pensa comigo. Você mandou porra, me responde minha mensagem, não sei o quê. Eu vou ter que clicar no seu perfil, clicar em mensagens, aumentar a tela e ir ver. Com isso eu perco o chat inteiro, velho. E a stop é indeviável? Sim, e a stop é indeviável, só não é tão forte igual antigamente, tá ligado? E aí é meio complicado, se tu manda é esse. Porque eu vou ter que ir abrir pra ver e abrir pra ver. Então quando for assim, manda mensagem de novo só com um número a mais. Falou tudo, responde uma mensagem. Sim, Hacks, eu sei me namorar com você. Tô brincando, você é louco? É... Cursor... Ah, verdade. Fumei. Por que no seu twitter tem a arroba do Bonner? Porque a gente virou melhores amigos. Depois de umas trevas que deu aí. Porque quando você aperta C... O botão do mouse do lado, sabe que é FQR? Cara, não tem o botão do lado do mouse, é o botão do meio. Da rolagem aqui, ó. Esse aqui, ó. Da rolagem, ó. Aí eu faço o Instacombo com ele. O quem do seu namorado? Não. Amor, você jurou que era só amizade? É só amizade, vida, relaxa. Vai tá macrado até os dentes, família. Dois girinhos aqui, ó. Com o botãozinho do mouse. E aí, ó. E aí, ó. Não sei. Já vi o meu nome. Obrigado pelo quarto mês de sub, velho. Como você escorrega o Prime? O quê? O que você me faz na hora? Ah, tá. Verdade. Tem esse ponto também, mano. Obrigado pelo quarto mês de Prime aí, Jab. Tamo junto, seu lindo. Fofa. Olha o cara no Amero, velho. Que cara paia, velho. O cara lindo, velho. O cara tem tagzinha, né? Ele pegou, tô ligado. Eu não lembro o nick desse cara na Twitch. Acho que é João Batata. Tem quase que ser João Batata. Mas ele pegou por ponto, mano. Esse cara é gente fina pra caralho. Cara fodinha, velho. É. Use o Mac no chat. Tá. Usei, família своих adversários. Tudo nós. Vão terminar os grupos, não vai ter mais meros? É. Infelizmente. Mas eu acho que é um mal necessário, né? Sei lá. Não sei porque eles vão tirar o grupo, mas vão tirar né, acontece. Caralho. Cara diferenciadinho de 7, completinho mano. Tá valendo a pena quebrar o cap de crítico pra ganhar mais efeitos passivos? Não. Qual é? O que aconteceu, Rax? Meus está 1, faz um tempo? Cara, faz umas 2 horas mano. Só que caiu live duas vezes. Ah, marco flor, tá bom. Mas quem pegar tag? Acontece né, fica no grupo lá, adicionado pra sempre também. Tipo, o John Batata aqui ó. Não estou te traindo amor? Tá bom vida, vou confiar em você. Igual sempre. Skin podre. Ah, pediram, tá ligado? Aí eu coloquei. Eu tenho todas as skins porque é um tal de... Não posso nem falar um nome desse cara que ele é lindo demais. Um tal de... Me deu todas as skins. Não sei se não é lindo. Não sei se não é lindo, mas... Eu não sei se não é lindo. Eu não sei se não é lindo. Tá bonito numa foto, chefe? Foi lento esse transfer também, acontece Foi lento, foi lento pra caralho, eu faço tipo 1 frame, 0 frame, eu fiz ali uns 3, 4, sei lá Carinha paia, tipo mano, você é louco aqui pra que isso? Ah cara paia, vou deixar eu pegar a barricada, deixa eu pegar a barricada aí tio, para com isso aí, tá paia mano, tá feio isso aí mano, ai morri, nossa mano, se eu quiser de paia Cara, paia não tem lixo, vai gravar a barricada, maluco paia tio, rotação em que te dá ali mano? Piada com a minha aparência só na minha live, quem gastar aqui vou martelar, pode martelar Bonner, não sei nem porque você deixa as live cara, tipo, acho suave os cara mandar tipo zoando que você parece um maluco lá do todo mundo odeia o Cris, só que passando isso aí os cara tava passando, tava postando, ainda não sei porque que deixa mano, os cara tá só a minha opinião, tá ligado? Cris na pessoa, pior que eu nem tomo Esse cara tá passando um pouquinho do limite contigo, mas aí é contigo acho Tropa da Bonner Long? Sai gatinha velho, loirinha, flamenguista Testou novas builds? Tô testando aos poucos aqui cara Dunin, Duniname? Não sei se o que é isso aqui Dunin HName? Dunin HName no caso Obrigado pelo Prime Unido, tamo junto, obrigado pela samurai preferência cara, é nóis Copyright? Não tem não, não tem não, relaxe Quer dizer, o que eu escuto, se tiver copyright a gente cai junto, cipó Se pegar, se no olho machucar, vem O que eu faço aqui build nesse jogo? Acho que eu vou fazer, tipo, trindade com... sei lá, trindade com bispeed, tá ligado? Trindade, zelo, essas paradas Que ele voltou? Não sei Quando tira tudo, na real, só vem aqui na atalhos, coloca em exibição, uma tecla pra interface, e aí se tira tudo de uma vez Faz Eclipse, eu gostei bastante Pior que nerfaram muito Eclipse, não ficou tão interessante mais, tá ligado? Feel it on your fingertips, I feel it in your head Just let your body, 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 just let your body go out Hum, close, mas ataque básico, Ignat, ele morreu Tá Já foi os nerfs da Guinsoo? Sim Cinco meses? Não apareceu, não apareceu pra mim não, velho Mas de qualquer forma, Saeki, obrigado por essa moral dele sempre, mano Pô, quem sai aqui, velho Cara, fodinho, velho, obrigado por cinco meses de novo Na real, de novo não Tô sub de novo e por cinco meses De consecutividade Jogando na Smurf? Não, velho Jogando na main, só que em personalizado, mano Que editor esse juiz tá usando pra deixar os vídeos foda E mesmo de sempre, vídeo pede, cara Caralho, cara 5-1, cara foda Cara bravo Forte Foda 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 Hum, o que é isso aqui? Não entendi o que foi isso Ele tava dois level atrás, por isso que ele morreu Mas ele me matava nisso aqui, mano Se ele jogasse um pouquinho, mais recuado, eu acho Tipo cebolão? O mesmo de sempre, cara Eu, Keio, Berg, Skavange e Aiezinho Oi Oi linda, kawaii Ah, ele gastou bem Sorte de Backward, nossa, falei tudo errado Uau Sorte de Backward, mano Dia Cebolão, dia 28 e 29 Nos dois, cara, não lembro Eu falei no meio da play Os grime vai clipar e deixar minha voz ruim lá Cara, eu errei a dicção ainda, confesso Pô, eu morri nesse flash, ele tinha W Ele ia me dar Wzinho, curado de 200 pontos de vida Me dá 200 pontos de dano Ia ser mó chate Que necessidade seu grosso Talvez A possibilidade A probabilidade é uma coisa que eu não quero correr o risco Entendeu? Por não querer correr o risco de morrer, eu gastei meu flash Num atento Um pouco emocionado Talvez, depende do seu ponto de vista E posso concordar com você Que não é necessário Mas a questão é, e se fosse? Tá ligado? Existe a possibilidade do cara meter um Triple Airbone Tempest Não sei o que Nome de combo, tá ligado? Ali Nossa, que dano, cara Pô, tá paia, hein Tá paiaão Tá paia pra caralho, hein Parece isso aí, mano Cê é louco Cara, me deu e... Ah, ele fechou trindade Isso aí Entendi Ah, eu morri Superdise não Tá morto Comprei esse skin Em todos os gramas Vem joelhos em duas semanas Que faço? Aceito, eu acho Isso aqui não é muito bonito mesmo não, velho É só bem hypado por causa da época do flores espiritual Espiritual lá Que foi bonitão, pah Que? Nossa, nem fudendo, não, não, não Isso não aconteceu O cara tomando aqui Ele continua indo ler, cara Aí eu lutei de bobo Tá bom Que boneco esquisito Esquisito Eu de Zed Que íntese combo no Cebolão não tem como Cara, é que é meio difícil Tipo assim Combar no Cebolão É meio complicado Tanto é que Várias vezes Que todo Yasuo que jogou lá Inclusive o Bono Qualquer Yasuo na real Yasuo é horroroso O boneco é ruim O boneco é muito dependente Ele é muito fácil ser cancelado Mas o problema não é esse em si Esse é Tech Suave O problema é que Yasuo combando Depende do cara Deixar você combar Tipo o inimigo Meio que não deixar Mas tipo Não impedir É um ponto Não impedir Quando estou jogando no Cebolão Os caras estão dando a vida E tem muita gente me vendo também Tipo Eu fico nervoso, tá ligado? Tipo caralho Eu tenho uma puta responsabilidade Que um monte de gente está vendo E esperando alguma coisa de mim Então tipo Se eu Por ocasião assim Eu que não uso macro Tentar combar cinco caras E errar o combo Eu sou um vexame nacional Tá ligado? Então eu prefiro ficar quietinho na minha Velho Tá ligado? Tipo né? Combo se der certo Tomar o Airblade se quiser Mas eu prefiro soltar mesmo Essas paradas, tá ligado? Juca Laon Obrigado pelo Prime, meu querido Tamo junto Obrigado por essa maravilha preferência Eu já vi Ah, o He's Airbleed não é fudendo Ah, o He's Airbleed não é fudendo Ah, o He's Airbleed não é fudendo Era pra ser uma puta play ali, na moral Close, close, close Você é nossa herói nacional Usa macro, mas aí não tem vontade, né Não tem emoção Eu tava desculpando o nerf da Guinsoo Na real, já tô sem buildar ela, no caso Porque já pra ficar daquele jeitão Padrão Mete o gol que der errado, você vira meme, sem problema Ah, nem sei lá, mano Tipo assim, eu joguei direitinho, todo cibolão Todo cibolão eu joguei direitinho, farm perfeito em todos Só que eu fiquei de side, entendeu Porque meu suporte era um pike Ele não queria ficar jogando do... Tá, mas eu tô um pouco focado Mas eu morri aqui ainda Ok Esse boneco é muito forte Tem tab ninja E essa P funciona? Não Notou? É Mas eu ia mudar muita coisa ali Ele ganha só passiva Faz trindade? Vou fazer, mas vou fazer depois do boom Na real, sim Pode que eu faço arco escudo por causa desse boneco aqui, mano Mas Vamos de roleplay Não compensa mais Guinsoo? Não Já tá comendo vivo aqui, cara Parece os Lines? Não conheço Não conheço, cara Deixa bot mais legal pra mim Conhece? Eu conheço, Gabriel Isso aí Fica suporte Fica suporte Fica suporte Fica suporte Fida de first depois gloomy, geralmente sim cara, é o padrão, bem padrão mesmo essa bicho. Ah, faz o drag aqui na moral, vai tá em mal pra, e, que, não, que isso aí na moral. Nossa, quase, cara, ia fazer uma playlist só que o maluco, o maluco foi mais esperto, morreu, é, morreu, velho, conheço, conheço cara, por que compensa ficar sem item mítico para aço? Porque nem o item mítico é bom pô, olha a passiva mítico de todos os itens aqui, tipo, esse aqui dá attack speed, já tem attack speed suficiente, esse aqui dá, o que, move speed, meio que foda-se, esse aqui dá vida, só que é 50 de vida, foda-se, e é isso, tá ligado? Tipo, no Zed, o item mítico é super interessante, tá ligado? Porque, porra, ele pegou aqui já, não pegou nada que ele só tem aqui, só que em tese, ele pega muita coisa do item mítico, tipo, muita porcentagem, tá ligado? Tem um flash, vou tentar, cara, tentarei, tentarei, mano, cara de cara bom já, cara de campetinho, tá? tá? Isso aqui a gente não ganha nem fudendo, tipo, esse 5v5 aqui, na real 5v4, mas é isso, eu acho. Não se rusha arc escudo? Nunca se rusha arc escudo não, cara, o item não é bom pra rushar não. Ele tem um pouco de tudo, só que não é bom pro early game, porque aço não precisa do que ele tem early game, entendeu? Ele é bom, tipo, terceiro, quarto item. Ainda bem esse cara aí. Ah, não tô. Runas. Runas. Runas padrão, fun. Procura excessiva e linhagem. Tô de soltado, mas eu ia morrer se eu lutasse. Um grave foco ainda sozinha. No grau de bem, oingo ignite. Ok. O cara não liga, ele só foi. Cara fodder Meu Deus do céu Ninguém morreu em ti Eu não mato esse cara também Eu morri pro Zed Ai Meu Leaf foi com medo Cara Foi quase Nossa Ah mataram a Camille, ta bom Boa noite mano, suave Meu Sei lá, meu jogo ta Duvidoso aqui Nossa O figure deve ficar no cara Wtf Mano, ela ta dando muito dano na Camille Só que Ela ta muito forte, ela ta com Tab Ninja também Sei lá, curando muito Suavecito A print do twitter é fake? Como assim? A print do 5k? Não Tem no Void Tem no Void inclusive 4800 né 4800 Só que não sei se era bug Só fiquei um pouco nervoso né Caralho O Tukatip Souza Muita gente Fica mais suave agora Caralho Lucas Manda o nick no chat pra eu te colocar uma tag depois Que eu não vou conseguir lembrar agora Só pra salvar aqui Cara bom velho Roy Roy O Sonic é Roy mesmo? Ou é só o Roy de Oi? Nice AntonyVitor157 Cê é louco 157 pegado e seu nome Loucos notas Mano, eu tô no V367, eu acredito que eu coloco no plug então. Meu Deus. Nossa, jogou muito bem agora Tá, foi close, faltar com escudo isso aqui, eu matava todo mundo Vai ter mais Customs? Acho que sim, cara Parece um amigo Psicopata Quem? O... Eiros? Deixadão pelo Jobs? Não, por que? É, depende, na real Tipo, não ligo, na real O nome do cara é Lucas ou Antônio? Acho que é Lucas ou Antônio Ou Antônio, Vitor ou Lucas Você é fofo? Obrigado, mano Rick Lacerdinha? Esse cara é pico Vai colocar novos emotes? Vou Só que, daquele jeitão, tô adiando aí Adiando muito Se vai por procrastinação minha, perdão Quer Prime? Quero Young Aceito, mano Lucas Mendes, prazer Gerson Prazer Lucas, bom dia Tô querendo mandar um salve pro Cabelinho O melhor é aço Santa Cruz Salve pro Cabelinho, cara O cara pica ainda, velho Não digo que é o melhorzinho que a gente tem Porque senão é pobismo, né? Esse cara é pico, mano Tchau 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 Pô, eu meti um 2A e QR ali, cara Mas fiquei fossilado Caso, ofuscado Pelo 2A e Z então Muito forte Que Z forte, cara Que Z forte Ainda vale a pena perder Mesmo com a passagem sendo a mesma do item mítico? Como assim do mesmo item mítico? Ah, do ataque speed? Ah Aqui Temo Temo Ah, o Zed não, o Zed é Paya, o Zed é Paya. Ele tá com medo. Mas... Nossa, o que eu fiz? Tá. A intenção da Guinness com a passiva do R, ela não... Tipo, a passiva do R perde, tá ligado? Você perde ela. Se eu tiver de Guinness. Nossa! O Ignite me fudeu, cara. Foi close. Meu pai é rushar de Guinness quando eu cheguei com o Tank? Sim. Nossa, eu rushei contra o Chegue com o Tank. Tá viável igual antes? Não tem que nerfar um item, mano. Só com um forrazão, troca aquilo aí, preto das cores, estouradaço. Nem posso, mano. Nem posso. Piaça consegue ultar fora da ult da Camille? Não. Ele boy surfista. Se ele não tivesse de ult, mano, eu ia ter feito uma play incrível. Foi close. Defendência fechada. Tô forte. Tem mais fácil ganhar VIP você me dando comprando? Comprando, pô. No caso, comprando com pontos de canal. Não com dinheiro, porque não somos mercenários aqui. Nerfaram muito o item sim, mano. Tá um live? Eu não tenho certeza, mas tipo, eu não quero acostumar com a build, porque se eu acostumar com ela eu fico muito, sei lá, desajustado, talvez. Eu não tô fazendo ela não, mano. Mostra a runa? Padrão, cara. Sabe do que? Eu aposto como ele troca uma... Como ele troca por uma camisa da North Face? Não, no video também não. O cara é doidão da sopa bonita, cara. Cara foda, mano. Pô, eu queria ser assim, mano. Só que eu não tenho nem o dinheiro e nem a vontade de tipo... Sei lá. Parece muito trabalho, mano. Só mais 70k eu pego VIP? Dá ali, eu preciso pensar tudo, mas... Você tremeria pro meu Yasuo? Com certeza. Tô errando o bagulho, cara. Ô Saiyum, obrigado pelo Prime, meu querido. Tamo junto. Obrigado pela semana de preferência, meu lindo. Eu tô puto porque eu tô errando Airbleed, cara. Não é irônico. Tô parece que eu tô dando só R, tá ligado? Sei lá. Olha os True Damages. Foi meio feio. Tipo... O depois, tá ligado? O ataque básico... O caso... O ataque básico, o ataque básico foi muito rápido e foi bonito. Mas só isso, tá ligado? Tô errando tudo. Eu sou ruimzinho. Eu sou muito mediano. Muito medíocre. Queria ser bom nessa forma. Trezin Show tá chapado? Trezin Show. Ah, ele tá aqui. Mentira pra mim, mano. Ah, a pessoa com sub é suave, entendeu? Olha lá o Flamenguista esquisito. Ah, nem acho, mano. Pior que os caras do Flamengo são suaves, né? Então... Tá gostando do Flamenguistas. Se quiser ir um Show tá pai, né? Se quiser ir um Show tá pai, né? Acho que sim, né? Não sei nem, não. E às vezes... Um zinho simbolizado illim Design hydrocious, né? Ah, want me to kill, no meio da groundwater. Não iso. OTAAR é para os fracos, mano. IA GWT. Que isso que fez os nomes ai? Que bom! Olha. Você gostou minha prima? Não Com os yours agora? Sim